Bom, agora vamos às informações, vamos ao minuto da pecuária, informações da pecuária, vamos lá? Bom, começamos pelas cotações do mercado futuro lá na B3, lembrando que o mercado segue oscilando nesta segunda semana do mês de dezembro, a expectativa de que há um alongamento das escalas de abate, sobretudo no estado de São Paulo, o que daria um certo fôlego para a indústria pressionar ou ofertar menos pelos animais, apesar da pouca oferta de animais disponíveis para abate. Essa conta é exatamente, a gente sabe que não bate, o que segundo os analistas de mercado está influenciando nessa queda, além do alongamento de abate, a chegada do final do ano, não há uma expectativa de um consumo muito elevado de carne no comércio varejista, a China sim faz falta para o mercado e, lógico, as cotações de alguma forma que subiram nesse comecinho do mês de dezembro, já impulsionadas pelas cotações do mês de novembro, devem se manter nesses patamares, mas a indústria está pressionando por alegar que há uma escala ou oferta confortáveis de animais para abate. Mas a gente quer saber onde estão esses animais disponíveis, a gente sabe que o produtor pecuarista assegurou a medida do possível no pasto, né, diante dessas chuvas que voltaram e recompuseram, fizeram uma recomposição, na verdade, das condições de pastagens. Mas onde é que está esse animal, onde está esse boi para abate nesse momento disponível que a indústria está alegando para compor as escalas de abate? Eu não sei. Mas vamos lá. B3, nesse momento sobe. Ontem caiu, hoje sobe, está aí, o mercado está oscilando bastante. Cadê o boi gordo? 316,50, 0,48 de alta. Janeiro, 321,60, 0,45 de alta. O fevereiro, 321,60, 1,13. O março, 321, 0,78 de alta. Já chegou a bater os vencimentos de fevereiro, março, 330 e hoje sobe de novo, né? Não tem animal pronto para abate, onde está? O boi gordo, ontem o CPEA, depois daquela queda registrada na última sexta-feira, subiu 2,92% a R$ 322,10. Portanto, está aí o mercado do boi gordo, hoje voltando a oscilar positivamente. De alguma forma, o mercado também, hoje, por ação feita pela Scott Construtoria, nos preços, houve recuo em boa parte das praças pecuárias, refletindo exatamente essa pressão da indústria. São Paulo, R$ 311,50 a rouba à vista, R$ 313,00 no aprazo. As negociações em Campo Grande apontaram hoje, segundo a Scott Construtoria, já descontado o Fundo Rural, R$ 313,50 a rouba à vista, R$ 305,50 no aprazo. Pelotas, o quilo à vista, assim como no oeste do Rio Grande do Sul, R$ 10,75 a vista, R$ 10,85 no aprazo. Região sudoeste do MT, R$ 294,50 a vista, R$ 296,50 no aprazo. Bom, o estado de Mato Grosso, o volume de animais abatidos registrou um aumento de 16% nesse mês de novembro, em comparação ao mês de outubro, quando houve um número de abates com a saída da China. Está aí também aquele caso atípico do mal da vaca louca, né? Caso atípico que gerou esse alto embargo das exportações para a China. Para falar sobre esse assunto, nós ouvimos rapidamente o próprio Nilton Mesquita, que ele é gerente de Relações Institucionais da Associação de Criadores de Mato Grosso, da CRIMAT, que mandou uma mensagem rapidinha, relatando esse fato lá no estado de Mato Grosso. Vamos lá, Davi. No mês de novembro, Mato Grosso abateu 448 mil cabeças de gado, um aumento em relação à categoria de 12 a 24 meses de 30%, correspondendo a 58 mil animais. Isso é devido aos animais de confinamento estarem entrando na linha de abate. O abate precoce bovino é um sistema de produção específico, né? O confinamento, com cuidados que compreendem todo o ciclo produtivo desde a reprodução. Não é feito apenas abate mais cedo. É necessário que os animais mais jovens tenham uma nutrição animal adequada para obterem ganho de carcaça e possam assim apresentar uma carne de qualidade superior quando chegarem na idade e serem abatidos. O Mato Grosso vem crescendo cada vez mais no confinamento e na produção de animais, com carcaças mais pesadas e animais com idade menor para abate. Bom, é a situação de preços pelo menos confortáveis, um pouco mais estáveis, principalmente no estado de Goiás e também no estado de Mato Grosso, como nós observamos agora. Inclusive teve uma mensagem que nós recebemos aqui comentando sobre os preços praticados para a rouba do boi gordo em algumas regiões, como por exemplo, lá em Goiás, o próprio, deixa eu ver aqui, comentar aqui, quem falou, quem mandou foi o Hugo Ferreira, a mensagem dizendo que na região de Goiânia, Goiás, ele disse que está comprando gado gordo, fêmea a R$ 305 e boi gordo a R$ 310, pagamento à vista. Portanto, ele relata, o Hugo Ferreira, que Goiás está com preços firmes. Obrigado. 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 Obrigado.